O acordo é viável e que portanto teremos condições sim de assinar o acordo até o final da semana que vem. Isto é, este é o grande avanço. Até agora nós estávamos discutindo a possibilidade de um acordo, a viabilidade de um acordo. Agora concluímos, depois de um trabalho exaustivo, detalhado e etc. de todos os números do Rio de Janeiro, de todas as implicações legais e possibilidades de redução de despesas, aumento de receitas, reestruturação de empréstimos. Concessão eventual de algum novo empréstimo por entidades especializadas. Em resumo, o acordo é viável e concluímos que sim, teremos todas as condições de fechar o acordo. Este é um avanço enorme e esta é a grande notícia. O governo federal e o governo do Rio de Janeiro concluíram que sim, o acordo é possível, é viável e agora vamos trabalhar no detalhamento do mesmo, algo que deve demandar mais uma semana de trabalho. O que está pegando mais? Não existe nenhum ponto negocial que está pegando, que está sendo objeto de negociação. O que existe agora é um trabalho conjunto de definição das medidas, de quais são, de qual é a estruturação jurídica, de tudo o que será necessário, definição precisa de números e etc. É um trabalho que precisa ser muito bem feito, muito bem objetivado, de maneira que de fato seja um acordo bem sucedido. Ele traz a redução da jornada, ministro? Quais contrapartidas já são? As contrapartidas estão sendo discutidas e serão anunciadas exatamente no dia em que o acordo... Entre elas, a revisada, a revisada, a ministra... Olha, não temos ainda definido o acordo em detalhes. O que nós já definimos é que sim, existe um amplo campo de redução de despesas do estado do Rio de Janeiro, de certo aumento de despesas, de reestruturação das dívidas e de também possível concessão de novos impostos. E o que vai possibilitar? Essa demora no fechamento desse acordo vai possibilitar a ida do senhor Adavos, ministro? Em relação a Adavos, a princípio nós estaremos monitorando essa situação detalhadamente e tomaremos uma decisão até o final da semana. Se for possível ir a Adavos, mesmo que por uma estadia mais curta, eu irei, representando o Brasil. Se for inviável a minha ida a Adavos, não iremos e acredito que todos iriam entender. Agora, o governo não descarta novos empréstimos, então, ao Rio de Janeiro? O governo em si não vai conceder novos empréstimos, mas é possível que se estruturem operações com entidades financeiras. Com o Banco do Brasil, principalmente? Vamos analisar exatamente o que é. Ministro, ao menos que a aprovação da CEDAI. A princípio, a CEDAI seria parte do processo, mas, de novo, eu não posso antecipar agora medidas que estão sendo objeto de detalhamento e que, evidentemente, envolvem decisões importantes por parte do Rio de Janeiro, inclusive envolvendo a Assembleia Legislativa e etc. Eu acredito que o que nós podemos, de fato, anunciar de concreto é que o acordo é possível, é viável e será concluído até o final da semana que vem. Este é o grande avanço dessa semana e, na realidade, talvez muito maior do que todos esperavam. Nós temos agora uma reunião com o presidente da República, que é o governador e eu, que nós teremos que ir. Qual é o objetivo do Brasil? O Banco do Brasil está participando ativamente das negociações e vai participar dentro das possibilidades de uma organização financeira que atende a todas as normas prudenciais e etc. Está atuando com toda a responsabilidade, mas, evidentemente, procurando fazer aquilo que é possível. E aí E aí E aí E aí E aí